Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Ó, tem caixa assombrada do mês de abril com o tema Anjos. Anjos, não deixa de adquirir a sua. Muitas já foram, mas ainda temos algumas, então garante a sua, ok? E fiquem ligados pro tema do próximo mês. Vamos lá pro relato de hoje, que é este. O Cavaleiro Assombrado. Ó, Cavaleiro Assombrado. Na caixa assombrada. O Cavaleiro Negro. Olá, Ana e assombrados. Eu tenho 27 anos e sou de Pernambuco. E sou muito fã desse canal. Acompanho vocês desde o Sobrenatural.org. Estou aqui desde os primeiros relatos. É uma moça que nos conta. Eu praticamente vi a Penélope crescer. Adoro o trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Eu vou usar um pseudônimo. Igual o Sr. Fulanesto. Me chamarei aqui de A Amadora. E todos os relatos que eu enviar, me chamarei assim. Eu revisei várias vezes o relato, mas me desculpem se ainda assim tiver algum erro ortográfico. Ok. Pode ler o relato tranquila que os nomes estão trocados. Muito obrigada. Eu não tenho religião. Me considero espiritualista. Acredito no mundo espiritual. Acredito em extraterrestres, em outras dimensões e tudo mais. Eu tenho várias projeções astrais, mas nunca fiz uma de forma consciente. Sempre é de forma inconsciente. E tenho várias projeções que lembro dos detalhes até hoje. Por isso que eu acho que não são apenas sonhos. Eu realmente acredito que eu vou para o mundo espiritual ou vou para uma outra dimensão. É muito real. Eu enxergo as coisas com clareza e lembro de muitos detalhes. Atualmente estou casada e tenho uma filha. Vez ou outra tenho sonhos premonitórios e tenho uma intuição bem aflorada. Eu não vejo o mundo espiritual, apenas sinto as energias. As coisas mais malucas e bizarras que aconteceram comigo são justamente nos meus sonhos. No início de 2023 eu tive um sonho, que tenho certeza que foi uma projeção astral. Eu sonhei que eu estava com uma mulher. O nome dela era Luciana. Ela se apresentou assim para mim. E nós duas estávamos em frente a uma plantação enorme de milho. Parecia ser de milho. Eu não tenho certeza se era. Mas parecia muito aquelas plantações que as pessoas colocam espantalho, sabe? Luciana parecia ser indígena, mas estava usando roupas como nós usamos. Calça jeans, uma blusa laranja, um sapato. Ela era parda. Tinha a minha altura, cerca de 1,70m. Tinha os cabelos longos e lisos e estava com um rabo de cavalo. Eu não consegui ver como eu estava. Eu não sei explicar, mas ao mesmo tempo que eu sentia que eu conhecia a Luciana... Não, ao mesmo tempo que eu sentia que conhecia a Luciana pela primeira vez... Eu também sentia que eu já a conhecia de muito tempo. E que já tínhamos nos visto várias outras vezes. Luciana disse que estávamos ali para cumprir uma missão. Ela pediu para eu olhar tudo com muita atenção. E eu reparei que estava em um ponto um pouco alto. E eu via que no fim daquela plantação tinha uma enorme mansão. Que hora eu olhava e parecia uma mansão. Hora eu olhava e parecia um hospital abandonado. Era uma casa branca, mas um branco encardido, sabe? Era uma casa com aspecto de abandonada e velha. Uma pausa aqui que eu preciso abrir para a Rolissa sair, senão ela não vai parar. Né, Rolissa? Vamos lá. Pronto. Continuando. Luciana disse que tínhamos que resgatar uma mãe e uma filha que estavam presas lá dentro há muito tempo. E que a gente precisava fazer isso sem sermos pegas pelo cavaleiro negro. E eu perguntei quem era ele. E ela disse para eu esperar que ele já ia aparecer. E quando ele saiu da casa, eu o vi. O cavaleiro negro era todo coberto por uma armadura negra. Tanto no corpo, quanto na cabeça. Era algo tipo cor de petróleo. Eu não sei explicar. Mas brilhava como se tivesse muito óleo em cima. Ele andava em cima de um cavalo negro com o mesmo aspecto da armadura. E tinha algo em sua mão que parecia uma espada. Mas era tudo negro. Em algum momento, a Luciana tinha me passado todas as informações de uma forma telepática. Estávamos nos comunicando sem mexer a boca. E quando o cavaleiro negro saiu daquela casa e foi para o lado esquerdo, Luciana disse, Corre! Vamos entrar agora! Não pare por nada! Só corra! Só corra e me siga! Não temos muito tempo! Então eu corri e fui seguindo ela. Entramos naquele lugar. Tinha corredores enormes e bem estreitos. Muito estreitos mesmo. Tinha portas, muitas portas nos corredores. E dentro tinha pequenos quartos. Havia vários andares. A atmosfera de lá era meio amarelada. As paredes eram brancas, mas estavam mofadas, encardidas, com rachaduras. A casa por dentro parecia ser maior do que olhando pelo lado de fora. Era uma mistura de hospital e prisão. Na verdade, no lugar das portas havia cortinas e em cada quartinho moravam duas pessoas. Em cada quartinho moravam duas pessoas. Eu não lembro bem se estávamos no terceiro ou no quarto andar, mas andamos muito para chegarmos até lá. O quarto em que íamos entrar ficava bem no início do corredor. Ele estava vazio. E Luciana disse que nós duas íamos ficar ali. E as pessoas que íamos resgatar estavam no quarto de frente ao nosso. E quando o cavaleiro negro subisse para os andares mais altos, íamos tirá-las dali e fugirmos. O que eu entendi de forma telepática é que aquelas pessoas estavam presas ali. Elas eram prisioneiras desse cavaleiro negro. Se a pessoa entrasse nas propriedades dele e ele pegasse, a pessoa se tornaria uma prisioneira dele. Mas se ela conseguisse fugir e sair de suas propriedades, ele não poderia mais prendê-la. É como se o cavaleiro negro também estivesse preso naquele lugar. E tinha um certo limite até onde ele conseguia ir. Entendi que ali dentro tinha alguns corredores que tinha água, comida e coisas de necessidade básica. E eram poucos corredores que tinham isso. Então as pessoas não conseguiam pegar sempre. As pessoas tinham que muitas vezes descer para outros andares. Ou subirem para outros andares para conseguir pegar água, comida e coisas desse tipo. E muitas vezes elas não conseguiam pegar porque as coisas já tinham acabado. Eu lembrei até do filme O Poço. Ah, eu também. Quando você estava falando, eu estava lembrando do poço. Aí você falou aqui. Exato. Lembrei até do filme O Poço. As pessoas saíam de seus quartos escondidas e às pressas. Porque o cavaleiro negro chegava sem avisar. E se ele visse alguém fora dos quartos, ele punia. Eu não sei como. Só sei que era algo tão ruim, a ponto de muitos ali estarem com fome e sede por dias. E não tinham coragem de sair de seus quartos por medo de serem pegos e punidos. Também entendi que só podia ter duas pessoas em cada quarto. E todos os dias, fosse dia ou noite, o cavaleiro negro passava pelos corredores para ver se estavam todos dentro de seus quartos. Ele não abria as cortinas. Ele só ia passando pelos corredores. E ele simplesmente sentia se tivesse alguém a mais nos quartos ou alguém a menos. E se tivesse algo fora daquele padrão, a punição acontecia para quem habitava aquele quarto. Eu estava com muito medo. Luciana disse para eu confiar nela que dessa vez daria tudo certo. Estávamos no outro quarto da frente. Fui conhecer quem íamos resgatar. E era uma mulher que aparentava ter uns trinta e poucos anos. E sua filha, que aparentava ter uns seis ou sete anos. Os quartos eram bem pequenos. No quarto delas, só tinha um colchão para elas dormirem. Elas estavam com fome e sede. E a criança estava com frio. Luciana disse que ia buscar comida, água e lençóis para elas no andar de baixo. E eu fiquei com elas no quarto. Eu não sei como, mas a Luciana sabia a hora que o cavaleiro negro ia sair da casa. E sabia a hora que ele ia voltar. Luciana voltou, entregou as coisas para a mulher e para a criança, que nós íamos resgatar. E disse para a gente voltar correndo para o nosso quarto, pois o cavaleiro negro estava vindo. Quando Luciana disse que ele estava vindo, eu senti um medo tão grande. Ela começou a tentar me acalmar. Disse que ele sentia o medo e era para eu relaxar e não fazer barulho. Quando esse cavaleiro negro adentrou o nosso andar, o clima mudou. Começou a fazer um frio e um silêncio angustiante. Ele não estava com o seu cavalo dessa vez. Seu cavalo estava do lado de fora. E se alguém tentasse fugir, o cavalo relinchava bem alto. Daí o cavaleiro negro ouvia e corria atrás para pegar a pessoa. Eu só ouvia os passos pesados do cavaleiro. Quando ele passou pelo nosso quarto, ele parou. Na frente da nossa cortina. Ele aparentava ser bem alto. Quase uns dois metros de altura. Eu pensei que ele ia nos pegar. A Luciana só olhava para mim e tocava com as suas duas mãos o meu rosto. Como se quisesse controlar o meu medo e o meu nervosismo. Então o cavaleiro negro continuou andando. E quando ele foi para os outros andares de cima, a Luciana disse para eu ficar ali dentro e esperar por ela. Ela ia ver se o cavaleiro estava em um andar distante do nosso. Para dar tempo da gente pegar a mãe e a filha e fugirmos. E mesmo que o cavalo relinchasse, não daria tempo do cavaleiro negro nos pegar. Quando a Luciana foi ver onde ele estava, eu escutei passos vindo e fui brechar para ver quem era. Quando eu coloquei a cabeça para fora do quarto, tinha uma mulher no início do corredor. Quando ela me viu, ela fez uma expressão de ódio e veio correndo atrás de mim. Ela era branca, baixinha, cabelos ondulados e longos. E seus cabelos e olhos eram castanho claro. Ela aparentava ter uns vinte e poucos anos. Eu voltei para o quarto e ela entrou no meu quarto. E começou a dar tapas em mim e me xingar. Só que tinha um detalhe. Ela me chamava de Marcos. Ela dizia, é você Marcos. Depois de tanto tempo eu te encontrei. Você me enganou. Eu fui pega por sua causa. Eles me pegaram Marcos. A culpa é sua. Eu confiei em você e você me traiu Marcos. Como você pode fazer isso comigo? Eu morri por sua causa Marcos. E de repente eu tive uma breve lembrança. Eu não sei explicar. Mas de repente eu sabia do que aquela mulher estava falando. No sonho eu lembrei que em outra vida eu era um homem e me chamava Marcos. E essa mulher era minha melhor amiga. Tínhamos feito algo de errado que não foi revelado exatamente o que era. E tínhamos combinado de fugirmos juntos. Mas eu fugi sozinho. Deixei ela para trás. Lembro de ter visto uma imagem dela embaixo de uma árvore me esperando. E eu não aparecia. Então eu disse para ela que eu não era mais o Marcos. Que agora... Que eu era a fulana agora. Que eu estava em outra vida. E essa mulher dizia que eu estava mentindo. E dizia que ia me matar. Eu pedia para ela sair dali e voltar para o quarto dela. Pois o cavaleiro negro poderia voltar a qualquer momento. E se a Luciana voltasse e tivesse três pessoas no quarto. E íamos ser punidas. Ele ia nos descobrir. Iríamos virar prisioneiras dele. Daí a Luciana voltou. E a mulher estava apertando o meu pescoço com muito ódio. Aí eu fechei os olhos. Porque estava com muito medo. E só disse o seguinte. Luciana me ajuda. E na hora eu simplesmente lembrei que a Luciana era nada mais nada menos que a minha mentora espiritual. A Luciana chamou a atenção daquela mulher que estava me enforcando e disse. Ei, olha para mim. Não faça isso. Pare e preste atenção. Ela não é mais o Marcos. Olhe bem para ela. Ela agora é a fulana. Ela está em outra vida agora. Ela não é mais a mesma pessoa de antes. Ela mudou. Ela é uma pessoa melhor agora. Olhe para ela, veja. Não é o Marcos. Daí a mulher olhou para mim e me soltou. Eu pedi muitas desculpas. Pedi para ela me perdoar. Eu disse que não era mais a mesma pessoa de antes. Porque pelo que eu entendi o Marcos era um canalha, né? Então a mulher que não revelou o nome. E eu também não lembro o nome dela. Começou a chorar. E me abraçou. E eu disse que eu sentia muito. A Luciana disse para a gente se apressar. Que não tínhamos muito tempo. Luciana disse para aquela mulher que a gente ia fugir. E a convidou para fazer parte daquela fuga. E ela topou. Fomos no quarto da frente. Pegamos a mulher e a filha dela. E a Luciana só disse para a gente correr muito. Como a mulher estava bastante fraca, eu que carreguei a menina nos meus braços. Corremos. Sem nem olhar para trás. E o cavalo começou a fazer barulho. E a Luciana só dizia. Corram, corram logo. Por favor, corram. Eu lembro que tanto na estrada, quanto na saída, me cortei com aquele monte de mato passando por todo o meu corpo. E finalmente saímos das plantações. Era uma plantação de milho, lembra? Subimos um pequeno morro, que era onde a Luciana e eu estávamos no início do meu sonho. E quando eu olhei para trás, eu vi o cavaleiro negro bem na linha final de onde ficavam as plantações dele. Por um momento, eu pensei que ele viria atrás de nós. Viria até nós, né? Mas ele voltou para a sua prisão muito irritado, furioso. Daí eu vi que ele não podia ultrapassar aquelas plantações. Ele estava preso ali também. Ele não falava. Ele só fazia uns barulhos estranhos, como se fosse um homem das cavernas, sabe? Fugimos eu, Luciana, a mulher que me atacou e a outra mulher com a sua filha. Só lembro de escutar a Luciana falar muito eufórica. Nós conseguimos! Daí eu acordei. Foi um dos sonhos mais reais e muito... Foi um dos sonhos mais reais e mais loucos que eu já tive. Eu lembro de tudo isso. Eu lembro de todos esses detalhes. Por isso, acho que não foi um mero sonho. Apesar de acordar assustada, né? Pois aquele lugar era pesado e me causava muito medo. Eu fiquei feliz por conhecer a minha mentora espiritual, Luciana, Eu já conhecia ela antes, mas dessa vez eu me lembrava dela. Dessa vez eu finalmente pude ter consciência disso. Eu tenho vários sonhos estranhos e intrigantes, mas esse foi o primeiro que acordo e lembro quem é a minha mentora espiritual. Eu não sei se eu já vi a Luciana outras vezes depois desse sonho, mas eu quero muito vê-la novamente e lembrar do encontro quando eu acordar. Eu estava muito aflita nos últimos meses, eu queria muito uma confirmação de Deus, do universo, que eu não estava sozinha. Se tinha alguém do outro lado me guiando ou me ajudando. Eu sinto que não é apenas a Luciana, mas ela é a única que eu consegui me lembrar até agora. E outra coisa muito intrigante é que desde que eu era criança e brincava de casinha ou de ser mãe, eu sempre dizia que se eu tivesse um filho, o nome seria Marcos ou Arthur. E se fosse uma filha, seria Manuela. E eu realmente tive uma filha e coloquei o nome dela de Manuela. Sobre esses dois nomes, Manuela e Marcos, eu nunca tinha entendido por que eu gostava desses nomes. E sobre o nome Arthur, eu sinto que em outra vida eu tive um grande amor e ele se chamava Arthur. É a única coisa que eu sinto. Eu não lembro de mais nada. E esse foi o meu relato da vez. O que vocês acham? Será que eu fui para outra dimensão? Será que ali era um umbral? Ou era outro lugar? Algum de vocês já teve uma experiência parecida ou já viram esse cavaleiro negro ou esse lugar? Deixem nos comentários que eu vou ler todos. Muito obrigada, Ana, por essa oportunidade. Um beijo para você. Que os seres de luz abençoem você, sua família e todos que estão ouvindo esse relato. Agora é só para mim. Dá licença. Ok. Ah, não, peraí. Tá. Um beijo, muito obrigada. E, então, alguém aí já passou por uma experiência desse... Parece mais ou menos aquele lance lá. Lembra aquele cara? Tem um tarado aí que prende as moças num tipo no alojamento e sai e volta e não sei o quê. Existem prisões, prisões astrais e pessoas que precisam de resgate, mas essas pessoas que ficam presas nessas prisões astrais, o que acontece com elas aqui no mundo físico? Elas estão lá há muito tempo? Elas estão o quê? em coma aqui? O quê que acontece? Como que fica? O tempo é diferente? Eu não sei. Fico confusa. Se alguém puder explicar isso, eu agradeço. Mas, será que é outra dimensão? Essas pessoas estariam desaparecidas ou não? Não sei, mas tem esse lance aí que a gente já viu nos três ou quatro relatos de resgate de pessoas através de viagens astrais, através de sonhos, e são muitos detalhes, são muitas coisas coerentes, vamos dizer assim, numa história e a pessoa lembra de tudo e tem aquela lembrança como se fosse algo real. Diferente de sonhos que a gente lembra uns pedaços e é meio doido, você fala, a hora que você acorda você fala, gente, é doido, né, esse negócio aí, tinha uma porta assim, embaixo, não sei o quê, agora esses não. E tem esse lance do resgate, esse lance do... Seria um outro lugar um pouco diferente daquele onde o rapaz só prende as meninas e não sei o quê, elas usam camisolas, vestidos, sei lá, esse lugar seria um outro desse tal de cavaleiro negro que mantém essas pessoas que, sei lá, por que motivo andam nas terras deles, seria isso? Será que se um dia a gente for dormir, chegar no lugar desse, começar a se enfiar por algum lugar que a gente não conhece, no astral, de repente a gente pode, sei lá, se ver preso num desses lugares? Mas aí o que acontece com a gente quando a gente tá dormindo? Tipo, não acorda? Acorda diferente? Eu não sei, eu não sei, mas é estranho, é estranho, é interessante. Contem aí, o que vocês acham? Já tiveram uma experiência desse tipo? Alguém aí já viu cavaleiro negro em seus sonhos? Conta aí pra gente. Pessoal, esse foi o relato de hoje, um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui.